Guilherme, de 27 anos, que é maranhense de Bacabal, chega para suprir as ausências de Jadson e Renato Augusto, negociados com o futebol chinês após a conquista do Campeonato Brasileiro. O contrato dele com o Timão é de 4 anos, vai até dezembro de 2019. Guilherme para o Atlético! O Corinthians acertou a compra da totalidade dos direitos econômicos de Guilherme por 1,3 milhão de euros. Cerca de 5,7 milhões de reais. O pagamento será parcelado. Guilherme é a sexta contratação do Corinthians em 2016. E a diretoria ainda quer contratar mais um meia, um atacante e um volante, que deve ser o Williams, do Cruzeiro. O esquerdo da atenção para Guilherme, Domina, levou para a perna da canhota, bateu uma bomba, caixa! Guilherme começou a carreira no Cruzeiro e depois passou por Dinamo de Kiev, da Ucrânia, e CSKA, da Rússia. Na volta ao Brasil, acertou com o Atlético Mineiro, onde se destacou na conquista da Taça Libertadores de 2013. No ano passado, acabou se transferindo para o Antalai Aspo, da Turquia. Abriu na direita, linda a bola, Guilherme perdeu a esquerda, bateu! Na trave, caixa! 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 E aí